No bairro de Casaforte, a rua Doutor José de Góes começa a calçada e termina assim, cheia de buracos. Um problema que tem prejudicado bastante. Além de ter a complicação do desgaste do carro, também tem de poeira. Aí fica complicado até para limpeza, porque tem criança que tem asma, tudo, fica muito insalubre. Esta moradora, que prefere não se identificar, denuncia que a obra de calçamento do trecho da rua já foi aprovada desde 2008 pelo orçamento participativo. Ficamos em segundo lugar, com 434 votos. Então, com esse documento que eu tenho aqui, eu verifiquei que várias obras que ficaram após a nossa classificação já foram realizadas. Eu tenho ligado sempre para todo o pessoal da OP, gerente de obras, para o pessoal responsável pela RPA3 e nenhuma solução. O trânsito no local também é afetado pela falta do calçamento. Como há uma escola, na rua, o fluxo de carros por aqui é intenso. Fica complicado com tantos buracos? Fica. Bastante. Ainda mais quando tem carro entrando e saindo da rua, tem que desviar do buraco e dos carros. Aí fica bem complicado. A rua com escola, vários prédios. Muito buraco, né? É, bastante. E uma rua tão pequena, né? Podia resolver rápido. Tchau. Tchau.